E nesse momento que o príncipe chegava lá com toda a sua cavalaria, eles entram num jardim e toda a trupe de 20, 30, 40, 50 pessoas instantaneamente vira mulher. Ele vira uma mulher linda, maravilhosa e assustada, chamada Ilã. Quando ele vai se banhar na água, depois de ter tido essa transformação, ele olha para o lago e no reflexo do seu próprio rosto já vem o seu nome, Ilã, de dentro do seu ser. Ilã e todas as meninas ali, então, recém-mudadas de sexo, começam a procurar entender aquilo que tinha acontecido. Como é que isso pode ter acontecido? Que raio de coisa foi essa que aconteceu na minha vida? E ali ela percebe Ilã, o antigo príncipe de Yúmna, que não podia mais voltar para o reino de seu pai porque ninguém ia acreditar naquela história tão esquisita. Então, mais uma vez, aparece na história, perguntando a Ilã, quem é você? Não é muito seguro para uma mulher tão bonita ficar andando na floresta desacompanhada, dado que os outros acompanhantes que viravam meninas também tinham ido cada um para um canto. E ela fala, meu nome é Ilã, sem conseguir responder direito. E o Nárida fala, nossa, mas que nome bonito. Mas o que você está fazendo aqui? E depois de conseguir falar, não conseguir falar, conseguir não falar, não conseguir falar, ele fala, Ilã, veja bem, eu conheço todas as pessoas por aqui. Eu sei tudo o que se passa por aqui. O que que aconteceu com você? O que que está acontecendo? Me fale, me fale a verdade. Aí, a Ilã fala, na verdade eu não sou uma mulher. Aí o... Nárida fala assim, mas o que que está acontecendo então? Bom, acontece que eu sou o filho do rei. E o Nárida olha para aquela situação curiosa e fala, mas o que que aconteceu? Aí ele fala, bom, eu não sei. Mas acontece que eu estava cavalgando com os meus companheiros, e de repente, quando a gente entrou no jardim, a gente olhou para o jardim e quando a gente viu, a gente estava mulher. Todos transformados. Aí ele fala, hum, jardim... E como é que era esse jardim? Ah, esse jardim era assim, assado. Ah, pronto. Vocês entraram em Kumara Vanam. E aí o... A Ilã Suryamina fala, Kumara Vanam, o que que é isso? Aí ele fala, bom, a história é o seguinte, resumidamente. Há um tempo atrás, quando Shiva, Parameshvara, e a sua esposa Parvati, estavam no seu jardim particular. Eles estavam lá dançando, se curtindo, etc. Vieram vários sábios, achando que estavam podendo, receber o Darshan, a benção, a visão de Shiva sobre eles. Só que a Parvati ficou pé da vida e soltou uma maldição, que todas as pessoas que entrassem naquele jardim, elas iam ser transformadas imediatamente em mulheres. E aí o Shiva, olhando aquela situação, falou, é, é isso aí mesmo, isso daí eu concordo e assino embaixo. Bom, e aí desde então todas as pessoas que entram nesse jardim já não podem jamais, por motivo algum, deixarem de ser mulher. E aí o príncipe olha a situação e fala, nossa, que situação. Então agora eu vou ser mulher para o resto da vida. Aí o Narada fala, bom, que a fortuna possa florescer na tua vida. E que você possa caminhar para o leste. Aí o Ila agora, né, a Ila olha e fala, pro leste, é, aí eu falo, confia. E é interessante que o leste é uma das direções atribuídas à Buda. Mas vamos lá em diante. Nesse meio do caminho acontece uma diferença de percepção enorme do príncipe para, digamos assim, princesa. A Ila agora, em vez de sair querendo caçar os animais, ela olha aquela situação e quer fazer carinho no coelho, quer ficar sentindo a folha, quer cheirar as flores, e fala, nossa, impressionante como o mundo feminino e o mundo masculino vem coisas completamente diferentes, sentem de uma forma completamente diferente ao mesmo lugar. E ela assim foi para o leste, até que ela começa a ver uma pessoa extremamente bela na sua frente, e aquela pessoa começa a ver uma outra pessoa extremamente bela na tua frente. Só para, digamos assim, deixar claro, ali era o Buda e ali era Ila. E aí toda aquela novela das sete acontece. E eles ficam olhando um para o outro, ficam vendo, e ficam olhando, e ficam como dois adolescentes, e essa palavra é bem importante, dois adolescentes gamadaços um no outro, sem conseguir saber o que fazer, sem conseguir saber o que ia falar, sem saber se voltava e ia embora, sem saber se corria e perguntava o nome. E naquela situação, Buda decide se aproximar como um garoto inseguro e falam, meu nome é Buda. E aí ela fala, meu nome é Ila. E elas, e as duas ali, como duas crianças, que é uma coisa importante nos relacionamentos de Buda, envolve essa relação mais infantil, adolescente, não é uma relação tão sexualizada, uma relação mais de desfrute de brincadeira, como signo de gêmeos. Bom, e aí eles começam a brincar juntos, passear juntos, colher flores juntos, sempre com um amor adolescente, um amor infantil, brilhando nos seus olhos, até que isso vai passando tempo. E eles começam a namorar, e eles começam a querer ficar um tempo todo junto com o outro. Até que o Buda fala, mas de onde você veio? Quem é você? Aí ela fala, ah, eu não tenho família. Mas por que você está nessa floresta sozinha? Isso é perigoso. Ah, é porque eu estava passeando aqui, estava procurando, e aí eles ficam assim nessa conversa, até que o Buda fala, então eu quero que você seja minha esposa. E ela fala, ah, isso é tudo que eu quero na minha vida. E nesse momento, o príncipe já deixou de ser príncipe. E aí ela passa a ser a pessoa oficial naquela pessoa. O que mostra também essa relação de Buda com relacionamentos de pessoas, não necessariamente de dois sexos, mas muitas vezes pessoas com bissexualidade, isso também é um dos indicadores de Buda em relação a relacionamentos. Não são exatamente homossexuais aqui, são essa característica dos dois sexos. e ali eles começam a viver juntos e com muita tranquilidade, passam a cultivar juntos as flores, colher os frutos, andar pela floresta, banhar no lago, e ter uma vida de marido e mulher, pacífica no meio da natureza, no seu sítio na beira do lago. Até que isso vai rolando. E Narayana, Narayana, sempre aparece para fazer a história mudar de contorno, e ele pergunta a Brahma, Bom, Brahma, agora Buda está bem encaminhado, o filho do seu filho já está tranquilo na vida, e a Sarasvati, que é a esposa do Brahma, fala, Bom, mas aqui temos uma questão, Aila não é a Aila. E os pais dela estão começando a ficar muito tristes, porque a Aila não volta para casa. Então, nesse momento, a gente precisa arranjar alguma solução, para que o único herdeiro da linhagem do Sol, que é o filho do Sol, o Vaishwavata, e a sua esposa Shrata, que só tinha o príncipe Suryumna lá como seu filho, Suryumna, ele possa ter um desenlace para essa história, para que eles possam ter um herdeiro que possa seguir com o reino. Bom, e aí no meio dessa história toda, nasce o filho de Buda, que é Puroravás. E esse filho, ele tem todas as características de gêmeos. Ele gosta de explorar, ele é super curioso, ele gosta de brincar de pique-pega, pique-esconde, ele é exatamente a personificação da frequência de gêmeos. Até que, finalmente, o sábio vaxista, que é o sábio, digamos assim, patrono da linhagem do Sol, ele vai ter uma importância importante lá na frente com a história do Ramayana, ele pergunta ao rei de então da linhagem do Sol, o filho do Sol, o Vaishwavata, o que está acontecendo, meu cara? Aí ele fala, mestre, a gente passou meses a fio procurando o meu filho, mandou espiões, informantes, etc., para tudo quanto é canto, e a gente não consegue saber o que aconteceu com o meu filho. E aí o vaxista entra em transe iógico e consegue levar a sua visão para o momento onde o seu filho foi transformado em Ila. E aí a esposa dela fala, do Vaishwavata, ele fala, veja só, nasceu mulher, virou homem, e agora virou mulher de novo. E isso passa batido, e nesse momento, mais uma vez, o nosso amigo Narayana, Narayana, aparece na história para trazer o filho de volta para casa. Ele vai e conversa com o vaxista, e o vaxista fica encarregado de ir mostrar o que aconteceu para o garoto e para o esposo dele, que é o Buda. E aí quando Ila chega na floresta, o vaxista reconhece a Ila, e a Ila procura esconder a sua, digamos assim, identidade do vaxista, o que mostra um pouco essas relações onde o passado é um pouco obscuro. E ali o vaxista fala, Ila, eu sei que você não é você. Você por acaso sabe por que você tem esse nome? E ela fala, bom, quando eu olhei para mim, eu achei esse o meu nome. Então, é porque esse era de fato o seu nome. Ele fala assim, como assim? Aí ele responde, quando você nasceu, o seu pai fez um ritual muito profundo para que você pudesse nascer, como um filho homem. acontece que a esposa dele, a sua mãe, entrou no meio do caminho e pediu que fosse uma mulher. E aí no final, você nasceu mulher. E aí quando você nasceu mulher, seu pai falou, meu Deus, eu precisava de um herdeiro homem para que pudesse seguir a linhagem, de acordo com os costumes. E aí ele vira para o vaxista e fala, me ajuda. E o vaxista vai e fica meditando. E ali no meio da sua meditação, ele com seus poderes iógicos, consegue que o sexo de Ila fosse transformado em um sexo masculino e ele se transformasse no príncipe. Aí a Ila fala, nó!